Fala rapaziada, beleza? Estamos iniciando aqui mais um videozão para quem não me conhece, sou o Vinicius aqui do canal, beleza? Rapaziadinha, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar seu próprio mod aí, DFF, mano, para o GTA San Andreas, beleza rapaziada? Porque eu fiz um tutorial desse, mano, já faz uns dois, um ou dois anos já, mano, acho que deve ser uns dois anos E eu, tipo, eu fiz as partes lá, mano, agora eu vou voltar, mano, vou fazer para vocês tudo de novo certinho, atualizado Porque tem muito aplicativo que está bugando, beleza? Principalmente o Prisma 3D, que é o aplicativo que vamos usar hoje, fechou? Então rapaziadinha, vamos lá para o Prisma lá, para me explicar para vocês como é que vai funcionar Então rapaziada, é o seguinte, mano, é... Mano, como você vai criar seu próprio mod, mano, você tem que ter em mente o que você vai fazer, mano Se vai ser uma casa, um carro, uma moto, porque, tipo assim, se você abaixa o aplicativo agora e não sabe nada, mano Vocês tem que aprender a modernar primeiro, mano, tipo, fazer umas peças e tal Então hoje eu vou fazer, tipo, só uma casa pequenininha mesmo, rapaziada Só para fazer aqui no vídeo aqui para vocês, fechou? Vou estar tutorial tudinho, mano, como é que converte, beleza? No próximo vídeo vai ser como converter aí para DFF, fechou? Porque aqui vamos salvar ele em arquivo OBJ e MTL, que é para abrir lá... Que é para abrir lá no Zmodel, beleza? Ó, fechou aqui, vocês criam o bloco aqui, copia, ó Dá para fazer já o teto aqui, mano, ó Você que está aprendendo agora É, se você fazer o seguinte, se você esticar Esse verde aqui, já dá para aumentar, dá para fazer a parede, ó Tá vendo? Ó lá Aí você usa esse azul Porque, mano, eu estou voltando agora, mano, estou aprendendo de novo Tá vendo, rapaziada? Aí você pega e copia a parede, coloca aqui do lado de cá Copia mais uma vez Ó, é rapidão, galera, não tem segredo, não Nos próximos vídeos aí, mano, eu vou explicar para vocês como é que modela um caminhão, mano Um caminhão ou um carro, mano Eu voto aqui nos comentários aqui O que vocês querem? Ó, copia aqui o teto Aí, mano, no aplicativo tem várias opções, rapaziada Tipo, tem como você rodar a peça também, viu? Tipo, rodar, sei lá Várias coisas assim Tem vários vídeos aqui no canal, mano Como, tipo, modelar a carga de caminhão, casa, prédio Mano, tem vários vídeos da hora aí, rapaziada Deixa eu dar uma olhada aqui no canal Vou falar para vocês o que tem Aí, tipo, se eu quiser copiar Essa parede aqui eu posso copiar para cá Depois eu só vim aqui cortar, tá vendo? Tipo, isso aqui vai ser um exemplo Uma garagem de caminhão Já tive uma ideia aqui, vai ser uma garagem de caminhão Vai abrir um portão aqui grandão Para guardar os caminhões lá dentro Tá vendo, rapaziada? Bem simplesinho, mano Só para ficar aqui no tutorial de hoje, mano Para vocês terem uma ideia De como eu vou colocar esse mod aqui Que vocês estão vendo lá no GTA, fechou? Eu tenho vários mods, tipo, aqui ó Eu abri aqui agora pelo PC, ó Eu tenho porto de mola Batalhão Seasa, mano Casa Brasileira, mano Baza de Samu Mano, eu tenho muita coisa Vou deixar para vocês na playlist aqui embaixo De todos os mods que eu lancei para Android, mano Android PC também Então, galera, o vídeo de hoje vai ser só isso aqui O básico Vocês, ó Fez aqui o projeto, mano Sei lá, uma peça, um carro Um escapamento Um motor para outro carro Vocês veem? Clica aqui, ó Em salvar Save Não se esquece Que tem que salvar, mano Coloca o nomezinho Vou colocar aqui É, garagem Ó, garagem Então, concluído Save Já salvou lá, fechou, rapaziada? No próximo vídeo Eu vou explicar para vocês aí Como é que converte Tudo certinho Para DFF, né Que ele vai sair aqui Vou abj Aí nós vamos converter Para DFF Fechou? Valeu, galera Muito obrigado pelo videozão Deixa o seu likezão aí E é nóis